O vinho é dar voz. A voz da Amália cantou, o que disse, o que ficou dito em silêncio, mas não ficou por dizer. Uma mulher que são tantas, diferente na multidão. Carismática, dentro e fora de portas. Tantas vozes numa só. Uma voz que é a liberdade, razão, emoção. Uma voz que é a linguagem universal. Mais do que uma cantora transcendente, uma mulher, um símbolo, um ícone, levou a sua voz ao mundo e trouxe o mundo a Portugal. Celebramos a Amália. Celebramos irreverência, gênio, criatividade e coragem. Celebramos um vinho feito por mulheres à sua imagem. Celebramos uma mulher que, no seu tempo, à frente do seu tempo, ousou lutar sem nunca se resignar. Obrigada a esta mulher. Obrigada, Amália. Obrigada. 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 Amém.